Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate Especial. O programa de hoje vai tratar sobre a democracia brasileira. Para debater o tema, vamos conversar com o professor e cientista político, professor da Unipamp e cientista político, Guilherme Hoves, e com o também professor da Universidade Franciscana e historiador, Leonardo Rehn. Tudo bem, professores? Tudo bem? Tudo bem. Queria iniciar o nosso debate aqui fazendo uma pergunta para os dois. Nós tivemos agora um processo eleitoral, onde em primeiro e segundo turno a população brasileira elegeu deputados, senadores, governadores e um novo presidente da República, que assume no dia 1º de janeiro de 2019. Como o Brasil sai desse processo eleitoral tão polarizado? Melhor ou pior do que entrou? Professor Guilherme, por favor. Bom, obrigado pelo convite. E indo direto à pergunta, eu acredito que o Brasil sai, do ponto de vista político, certamente pior do que entrou. O Brasil sai, em primeiro lugar, fragilizado por uma polarização intensa, por um enfraquecimento profundo das instituições e dos partidos, que de fato deveriam ser os principais guardiões de um processo democrático. Então, sem dúvida, o Brasil sai bem mais enfraquecido como país, como instituição, e a sociedade é que vai sentir, muito provavelmente, muito em breve, as consequências desse enfraquecimento. Professor Leonardo, o senhor concorda? Obrigado pelo convite. Concordo. Democracia, a princípio, nunca é ruim. Mas, quanto mais democracia, melhor. Mas, nesse processo eleitoral, houve várias ações, vários atos, várias ameaças, até a própria continuidade à democracia. Então, discursos de ódio, discursos contra as minorias, discursos prometendo que se as eleições não ocorressem de determinada forma, não houvesse um resultado, não aceitaria-se o resultado dessas eleições. discursos que prometiam reverter conquistas históricas da luta cidadã brasileira. Então, nesse primeiro momento, consideraria que nós saímos muito pior dessas eleições. Vamos ver a decorrência daqui para frente. Mas, eu também não sou muito otimista nesse sentido. Professor Guilherme, o Brasil, de fato, analisando, assim, antes do processo eleitoral, olhando um pouco para trás, estamos aqui com um historiador e um cientista político. Como o senhor avalia a democracia brasileira? O Brasil, até a eleição e até esse momento, a gente pode dizer, atual que estamos, vive uma democracia, de fato, ou ainda tem muito para avançar? Na relação, por exemplo, institucional, na relação do eleitor, na escolha das demandas, na participação do eleitor e da cidadania nos processos eleitorais, nos processos que definem a vida das pessoas? Bom, a gente pode dizer que, de fato, de fato, a democracia brasileira nunca existiu. Democracia, no ápice do termo, seria realmente o governo do povo, seria o povo no poder, seria a população decidindo sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre a sua vida econômica, sobre a sua vida social. E isso, de fato, no Brasil nunca foi uma regra. Nós vivemos sempre muito mais governados por instituições que não emergiam de baixo para cima, não eram representações populares efetivas, mas muito mais descidas de cima para baixo, muitas vezes outorgadas, não só pelas elites nacionais, mas, sobretudo, por elites internacionais. Então, nós tivemos, de fato, muito pouco, do ponto de vista histórico, um governo popular no Brasil. No entanto, depois da Constituição de 88, nós passamos a ter processos eleitorais muito regulares. E isso fez nos parecer de que vivíamos um processo democrático muito mais amplo. E, de fato, tínhamos processos eleitorais que se pareciam com processos democráticos. Isso é bom. Isso, inclusive, poderia nos levar, a longo prazo, a uma democracia de fato. Não só a democracia formal, mas uma democracia de fato, em que a própria população tivesse acesso a decisões que dissessem respeito à sua vida social verdadeiramente. E, depois desses 30 anos após a Constituição, nós estamos regredindo, dando mais um passo atrás, ou mais um degrau abaixo do nosso processo democrático. Nem isso mais nós estamos fazendo com, diria, com segurança. Vivemos um processo eleitoral que foi um processo eleitoral extremamente duvidoso. Vivemos um processo eleitoral que o principal candidato, às vésperas da eleição, foi preso num processo judicial apressado, açodado, para que ele fosse tirado da disputa eleitoral. E isso, de fato, já põe em risco, já põe em xeque o próprio processo eleitoral. Isso sem falar no processo eletivo mesmo, às vésperas da eleição, em que houve todo tipo de irregularidades, até onde se possa saber, pelas primeiras denúncias e apurações que são bastante provisórias. Financiamento empresarial de campanha, boca de urna via, não só via público diretamente, mas por redes sociais. Então, se a democracia já estava em risco, até mesmo os processos eleitorais, que se pareciam com uma democracia, colocaram mais ainda os processos democráticos em risco. Professor Leonardo, essa, então, digamos assim, democracia representativa, com uma periodicidade de eleições, de dois em dois anos, a população indo lá e elegendo seus representantes, o senhor acredita que ela, digamos assim, tem algumas irregularidades e, de fato, o senhor acredita que essa democracia, que ainda não é a ideal, ela está, de fato, ameaçada? Está, de fato, ameaçada. Eu concordo, gostei bastante da apreciação do Guilherme a esse respeito. A democracia brasileira parece uma novidade, historicamente, uma novidade, uma democracia mais ampla, porque processos eleitorais no Brasil, tradicionalmente, historicamente, eles seriam muito restritos, se nós retomarmos, para não ser muito efaduinho, mas fazendo uma breve abordagem histórica, na época do Brasil Império, século XIX, havia eleições para a Câmara, dos deputados, mas só poderiam participar aquelas pessoas que tinham uma determinada renda. Posteriormente, no período republicano, um período que era para ampliar a participação popular, ocorre, talvez, o contrário, porque se limita apenas para os alfabetizados, mesmo caindo a exigência de renda, se limita para os alfabetizados, as eleições. E, mesmo assim, muitas eleições fraudadas, na época da República Velha. Então, o voto de cabresto, as pessoas que não sabiam ler, tinham suas assinaturas fraudadas por aquele coronel e manipuladas. E as eleições eram sabidamente, na época se sabia, e os historiadores, hoje em dia, não canso de apontar isso, que as eleições eram manipuladas, não havia alternância no poder. Posteriormente, nós vivenciamos um breve período democrático, com a previsão da participação das mulheres, em 1934, e houve, depois, o golpe do Estado Novo, que restringiu a participação popular. Não houve eleições de 1937 a 1945. Posteriormente, no período pós-Estado Novo, houve várias tentativas de golpe, contra o Getúlio Vargas, que levou ao seu suicídio, em 1954. Posteriormente... Juscelino Kubitschek. É, isso. As eleições que elegeram o Juscelino, houve uma ameaça militar de que não houvesse eleições. Houve uma movimentação, o Marechal Lott foi um dos que defendeu a ideia das eleições, e foi garantido as eleições. Depois, tentou se impedir, esse mesmo golpe tentou impedir a posse do JK. Posteriormente, com a renúncia do Jânio, em 1961, houve uma tentativa de golpe para impedir a posse do vice, o Jânio. O Jânio Quadros era o presidente, o vice era o Jânio, o João Goulart. E daí houve toda a campanha da legalidade que garantiu a continuidade, mesmo com uma espécie de meio-golpe, porque se... Adotou o parlamentarismo para que ele não tivesse plenos poderes. E ele terminou governando na forma presidencialista, depois de um plebiscito, praticamente um ano, um ano e pouco. O início de 1963, foi feito o plebiscito que a população elegeu o presidencialismo por ampla maioria como modelo adotado. E daí, quando ele começou a implementar as suas reformas, entre elas, a reforma agrária, que é um tabu no Brasil, os setores conservadores sempre impediram a reforma agrária, ele foi derrubado. E esse período pós-ditadura civil-militar, que termina em 1985, Constituição, como o professor Guilherme falou, Constituição cidadã, parecia ter garantido novos tempos, plena possibilidade de participação, avanços em várias esferas, em direitos, direitos das minorias que eram garantidas. E a própria mobilização popular a partir dali, década de 80, década de 90, cada vez mais intensa, as pessoas podendo se expressar cada vez mais livremente. Então, isso que está ameaçado, devido à forma como ocorreram essas eleições, os discursos de um dos candidatos, como o professor Guilherme também falou, isso ameaça a continuidade democrática, a possibilidade das pessoas continuarem se manifestando. Então, já há declarações do presidente eleito nesse sentido, de que não vai aceitar qualquer tipo de posicionamento da imprensa. Então, uma ameaça à liberdade de imprensa, não vai aceitar qualquer tipo de oposição, fazendo críticas pontuais a dois partidos, que são dois partidos no espectro mais à esquerda, que não vai aceitar as críticas dos dirigentes desses dois partidos. Então, é algo assim, tempos, tempos compostos por discursos que são muito negativos para a continuidade. Eles depois encontram um ambiente democrático. O professor Leonardo fez uma revisão aqui histórica, um pouco rápida pela questão do tempo, mas que vem desde a época da monarquia, passando pela república até a constituição, a redemocratização do Brasil, a eleição do novo presidente e depois a constituição. eu queria perguntar para o professor Guilherme, em 88 foi feito um pacto, um pacto, digamos assim, que instituiu essa governabilidade, digamos assim. Esse pacto se exauriu, essa nova república chegou ao seu final? É complicado dizer que chegou ao seu final, mas que nós estamos numa fase de transição e ela é aguda, isso é evidente. Ela é evidente. Acontece que nós temos uma legislação, como tu retomaste, de 88, que ela é uma legislação, que ela é o reflexo do seu próprio tempo e nós não vivemos mais naquele tempo. A constituição de 88, a chamada, como você chamou, a constituição cidadã, ela refletia os 21, as duas décadas anteriores a ela. Ela foi escrita, portanto, sob a égide do medo. Ela foi escrita depois de 21 anos de cerceamento de liberdades, de todo tipo. Cerceamento da liberdade civil, cerceamento das liberdades políticas. Então, portanto, ela é uma constituição dos direitos. Aqueles que criticam e dizem que a nossa constituição é muito rica em direitos, de certa forma, eles estão certos, porque era uma época em que assegurar direito era o que nós tínhamos de mais importante. Então, ela reflete, sim, esses direitos. No entanto, nós evoluímos do ponto de vista histórico e chegamos 30 anos depois querendo outras coisas e muito mais do que tão somente direitos. no entanto, diante da atual circunstância, parece que nós estamos num sistema regressivo muito forte. Parece que nem os direitos assegurados lá, naquela constituição de 30 anos atrás, não estavam tão assegurados assim. Há um regime profundamente regressivo no que se refere aos direitos humanos, no que se refere às pautas dos movimentos sociais, no que se refere à pauta das manifestações políticas. Então, sim, a legislação nesse ponto não está dando conta daquilo que nós precisamos nesse momento. Precisamos de regras que realmente assegurem aos movimentos sociais, à população como um todo, seus verdadeiros direitos. Direitos de existir como cidadão, de se manifestar, de tomar o espaço público. Parece que até isso hoje está sendo cerceado. Professor Leonardo, nós falamos das eleições. Há cerca de um ano, dois anos, foi feita, iniciada uma mini-reforma que regulamentou a questão, por exemplo, da doação de empresários para campanhas. As campanhas, de certa forma, em geral, elas diminuíram o seu custo e que também implicaram em vários regramentos, por exemplo, colocação de placas em casas, um monte de regras para o processo eleitoral, a pintura de muros, vários regramentos. A gente, andando nessas eleições, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, em muitos momentos parecia que não tinha eleições aqui em Santa Maria e no Rio Grande do Sul e no Brasil. Essas legislações que muitas vezes parecem que esvaziaram um pouco do debate na rua, elas, de fato, contribuem para a democracia ou não, na sua opinião? Não que não sejam, considero, contribuições à democracia, mas eu vejo elas como paliativas, pelo menos num primeiro momento posso reverter essa opinião, rever essa opinião, dependendo da continuidade dos processos eleitorais, dos desobramentos, mas penso assim que isso não foi fundamental, porque, a princípio, elas não impedem o poder econômico, a influência do poder econômico nas eleições, aqueles candidatos que têm melhores condições, condições de capitais, condições de acumular o capital e investir nas campanhas, elas continuam investindo de outras maneiras, até mesmo via internet, a internet ela tem características, tem vieses democráticos, mas elas também sofrem a influência do poder econômico, então nós vimos até mesmo na difusão de fake news, a contratação de pessoas especializadas nisso nos Estados Unidos que atuaram nas eleições nos Estados Unidos na direção do Trump, eles têm experiência na Europa também, e atuaram, digamos assim, livremente, somente nos minutos finais, nos dias finais, minutos finais é maneira de dizer, nos dias finais da campanha que se fez alguma coisa para cercear esse tipo de manipulação que tem a ver com a influência do poder econômico, então não chegou-se a ter um ambiente assim que pudesse se dizer que todos os candidatos atuavam, poderiam atuar da mesma maneira, e a campanha esteve menos menos cavaletes, cartazes, talvez até mesmo manifestações passeatas nas ruas, mas não vejo que isso tenha contribuído tão fortemente para a democracia, talvez apenas para deixar a cidade mais limpa, né? O período das próprias campanhas reduziram de 90, digamos assim, era treinamente três meses em torno disso para 45 dias da campanha, né? Pré-campanha e campanha de fato 45 dias. isso, na sua visão, não contribui assim para a manutenção dos mesmos que estão no poder? Sim, porque essas pessoas que já são conhecidas, sabidamente no Brasil, talvez no mundo, Aquelas pessoas que são oriundas, por exemplo, dos meios de comunicação, elas têm maior facilidade, porque já são conhecidas, já são populares, e então já tem o seu cartaz, digamos assim, formado, então um tempo de campanha curta para essas pessoas não vai fazer diferença, pelo contrário, até facilita as suas eleições porque as outras pessoas que são oriundas de outras profissões, outros meios, elas têm maior dificuldade de chegar... Não são tão conhecidas assim. É, não são tão conhecidas assim. E o cidadão comum, o cidadão que também não acessa tanto a internet, ele precisa acessar, talvez, esse horário, por exemplo, político obrigatório, gratuito, e a cidade está mais limpa, mas ao mesmo tempo ele tem menos condições de verificar a quantidade de candidatos que estão disponíveis e aquele candidato que então que é mais conhecido e que tem um poder econômico maior ele se faz mais presente, se faz mais visível. Então, não digo que essa reforma não tenha tido boas intenções, mas eu considero que precisa avançar muito para realmente chegar a uma ampliação. A qualificar a democracia. A qualificação. Segundo essa linha, professor Guilherme, está dentro dessa reforma que a gente estava debatendo, está previsto também o fim das coligações proporcionais. A última eleição onde partidos puderam se coligar com outros partidos na disputa proporcional foi agora em 2018. A partir das eleições municipais de 2020 não poderão mais ocorrer coligações proporcionais. isso, pensando na representatividade, na democracia, principalmente na representatividade de partidos menores, de repente até mais ideológicos, tanto do espectro de centro, de direita ou de esquerda. Isso vai ajudar ou vai prejudicar esses partidos pequenos a conseguirem cadeiras nos parlamentos? Pois é, olha só, eu queria retomar um pouquinho e depois eu chego exatamente na tua pergunta. eu penso que essa redução na campanha política efetivamente como se deu ela é devastadora para a democracia. Ela é devastadora. Quando se reduziu o tempo de campanha dos candidatos e se reduziu o tempo de campanha na televisão também, não se reduziu de fato o tempo de campanha no total. Foi simplesmente deslocado do horário eleitoral gratuito para a participação de programas eleitorais dos candidatos. Então, significa dizer que você agora você tem a obrigação de participar de determinados programas da grade de programação das televisões. Ou seja, se tirou a campanha eleitoral das ruas, se tirou a campanha eleitoral das ruas do espaço público onde efetivamente se dá a política e se levou para dentro das campanhas da mídia hegemônica que ganha fatura alto com dinheiro dos fundos de campanha e que é financiado pelo próprio Estado para dar lugar a esses candidatos. Então, com isso, quem passa a controlar o que é dito e o que é não dito o que pode ser dito e o que pode ser não dito quem passa a ditar as regras fazer as perguntas são os âncoras dos grandes canais de comunicação. Isso é devastador só se faz as perguntas que determinado apresentador quer que se faça e não as perguntas que o debate público possibilita. Então, isso é devastador para se saber quem são os candidatos de fato. Agravado pelo fato de que quando nós chegamos a um segundo turno a ausência de um implica na ausência de ambos. Então, quando um candidato não teve coragem e se ausentou, correu, fugiu do debate público que é público até certa medida apenas porque ele se dá dentro dos canais de televisão já que na rua estava completamente esvaziada a campanha por ordem da legislação simplesmente não teve campanha política. Os candidatos não souberam quem eram os... Desculpa. O público não pôde saber, os eleitores não puderam saber quem eram os candidatos entre os quais deveriam optar. Então, isso foi devastador para o processo democrático. A partir desse quadro nós temos daqui dois anos ao que tudo indica novas eleições que não são as majoritárias mas são as municipais aquelas em que se decide a ordem mais instantânea da vida política nas suas paróquias, nos seus municípios, digamos assim. O impacto da não possibilidade de coligação mais nas proporcionais não vai impactar tanto já que elas são eleições localizadas, municipais, mas já vai atrapalhar isso certamente. Mas o reflexo dessa nova legislação que já foi devastador nesse ano nós só veremos muito provavelmente se houver eleições daqui quatro anos. Aí lá sim, lá provavelmente haverá uma diminuição, haverá um recrudescimento do trato eleitoral dos partidos pequenos. E não são os partidos de direita ou do campo mais conservador que a legislação visa inibir. Não, o que a legislação está visando inibir diretamente é o campo mais progressista da política. São os partidos de esquerda que não têm financiamento empresarial, que não têm financiamento suficiente para se manter com, enfim, aparecendo no cenário político. Então o que se visa com isso é a diminuição do campo mais progressista, da representação mais popular, dos partidos. Então eu acredito que isso vai prejudicar muito de sobremaneira a forma de se organizar dos pequenos partidos que já agora não passaram na cláusula de barreira. Agora nós já teremos uma corrida muito grande. Entre os partidos daquilo que a gente chama de esquerda, do campo mais progressista, eles não migram uns para os outros. Eles ficam militando cada um no seu espaço, no seu espectro político. Enquanto que o campo mais conservador ele migra com uma certa facilidade para partidos com o mesmo viés ideológico, digamos assim. Então esse ajuste da legislação, tanto na campanha eleitoral reduzida, que levou para a mídia hegemônica o espaço de campanha, quanto nas novas formas de organizar as coligações, vai de sobremaneira prejudicar, sobretudo, as representações populares, progressistas e mais à esquerda. Tem um exemplo, eu não sei se posso intervir, tem um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, para eles são pré-deputados estaduais, feito agora nas regras que vão se mudar, mas que a tendência é se potencializar agora depois desse novo regramento. O PSOL foi coligado apenas com o PCB, se não me engano, nas eleições proporcionais. Então eram duas siglas do mesmo espectro político e bem modesto, o PCB é um partido bastante modesto em termos de filiados. E o candidato, teve 54 mil votos, o candidato a deputado estadual, Pedro Ruas, e não se elegeu, foi o quinto. De toda a bancada da legislatura, ele seria, se ele entrasse, ele seria entre o quinto e o sétimo, ou seja, ele estaria lá em cima no número de votos, mas não entrou por causa da forma de organizar o coeficiente eleitoral. Isso, um dos últimos que entrou teve 16 mil, então dá quantas vezes mais, ele teve 54, não entrou, e 16 o outro. Isso na legislação atual, mas isso é uma tendência, porque digamos que vai ser assim daqui para frente, porque os partidos esses mais modestos, eles vão ir sozinhos. Professor Leonardo, seguindo nessa linha, por exemplo, das eleições agora, 2018, que é o nosso balizador para o futuro, tendo como pauta principal a democracia, a manutenção da democracia no Brasil e o seu fortalecimento. As eleições desse ano tiveram uma renovação significativa e uma coisa que chamou a atenção vários políticos, vários eleitos, que não eram do espectro político, não eram vereadores, não eram prefeitos, não eram deputados, eram de outros segmentos da vida social, juízes e assim por diante, e entraram na política e se elegeram. Eu vou fazer duas perguntas em uma. Por que esse discurso de apolítica está tendo tanto força no eleitorado, que parece que está procurando políticos assim que se dizem apolíticos, estão em espaços eminentemente políticos e se dizem apolíticos, e olhando esse novo Congresso eleito para 2019, a sociedade brasileira de fato está representada nele ou ainda falta muito para a sociedade se ver representada no seu Congresso? Nós temos que aceitar os resultados das eleições, então a princípio é uma representação da sociedade, mas certamente é imperfeita devido a tantos fatores, um deles é aquele que eu mencionei anteriormente, a força do poder econômico, então a maior parte da sociedade ela é de baixa renda, de classe média, de classes mais baixas e não tem a representação proporcional, ou seja, não tem pessoas lá que são trabalhadores, pessoas de baixa renda na mesma proporção da composição da própria sociedade, então por isso uma representação imperfeita, no geral as pessoas se terminam votando em candidatos de outras classes sociais, digamos assim, e o discurso esse antipolítico, apolítico, ele é um discurso que se percebeu que teria uma certa popularidade nessas eleições devido a todo o processo político pós-constituição de 88, impeachment do Collor no início da década de 90, depois um desgaste do governo do Partido dos Trabalhadores, o impeachment da Dilma, esse discurso apolítico, antipolítico, seria um contraveneno a, digamos assim, a forma de repente com que as pessoas estão vendo a política atualmente, algum certo discredo, enfim? É uma mistificação da política, eu considero assim, porque a política ela faz parte da vida pessoal, ali isso é uma política formal, então um discurso antipolítica formal, mas as pessoas que entram elas já transitam, né, vários artistas e pessoas ligadas a blogs, youtubers, que já transitam no discurso político, elas utilizam esse discurso antipolítico como uma maneira de se perpetuar, uma maneira de conseguir um maior número de adeptos, e impressionante como esse discurso ele pega, como o linguajar mais popular pega, nós temos em São Paulo o exemplo do Tiririca, um artista, ele fez esse discurso antipolítico na primeira vez, né, quando se elegeu, e continua fazendo agora, sendo que ele, o que ele criticava ele se tornou, que é o político institucionalizado. O próprio prefeito de São Paulo que agora se elegeu governador. Isso, então são, é mais a questão assim da, de que se percebe, os candidatos percebem que isso aí é um discurso fácil. O próprio presidente eleito, né, ele tem um discurso antipolítico, mas ele está na política há praticamente 30 anos, então é mais na forma, é algo assim que não tem a ver com uma tentativa de renovação da política de fundo, é uma, se tomar aquele discurso como algo que se considera que vai ter uma receptividade na população. Por outro lado, alguns políticos que estão há muito tempo por aí, eles não conseguiram a reeleição, nas eleições proporcionais. Então, de certa maneira, dá para se dizer que esse ambiente antipolítico, ele termina influenciando, termina criando uma espécie de mito, né, de que as pessoas que não estavam envolvidas com a política tradicional, elas são mais limpas, mais puras, solucionaram, velho discurso de salvadores da pátria, né, mas aí, claro, é bem complexo essa discussão, né, vários candidatos que atuaram, por exemplo, votando contra a reforma trabalhista, eles tiveram dificuldades, eu verifiquei que tiveram dificuldades de se reeleger. Ao mesmo tempo que o candidato que foi eleito presidente, ele tem discurso de apoio à reforma trabalhista, né, então, há uma certa confusão, é bem difícil de analisar, né, dá muito pano para a manga. Daria vários programas, né. Professores, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos para discutir a questão do número de partidos entre outros assuntos que envolvem a democracia brasileira. Não saia daí, voltamos daqui a pouco. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de valorização da vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, estamos retomando com o segundo bloco do Câmara Debate Especial, que está debatendo a questão da democracia, com dois professores, professor Guilherme Rous, cientista político e professor da Unipamp, e o professor da UIFN e historiador Leonardo Reyn. Professor Guilherme, hoje no Brasil, o Brasil hoje tem um registro, se não me engano, de aproximadamente 35 partidos políticos e mais uma leva de partidos que estão ali na fila para conseguir o seu registro. Existem 35 espectros políticos na vida política hoje do Brasil ou existe muito mais partido do que defesa ideológica? É claro que provavelmente não existam tantos vieses ideológicos assim que precisem de 35 representações diferentes. Isso é evidente que não é possível que exista. No entanto, as pautas das populações são inúmeras. Então, nós temos aí tradicionalmente partidos que têm pautas muito próprias, muito específicas, como já foi o caso de partidos como o Partido Ambientalista, o Partido Verde, o Partido Cristão, o Partido Operário, vários partidos com pautas muito próprias. E, nesse sentido, uma ampla gama de partidos pode ser positivo para a democracia. Não é isso que torna a democracia imprópria ou que inviabiliza a sua efetivação. Agora, é claro que da forma como nós organizamos os partidos no Brasil, eles acabam se tornando muitas vezes apenas um negócio, uma via, uma possibilidade de uma personalidade, de uma pessoa, de uma identidade apenas se projetar no cenário político. Então, por exemplo, não há estrutura mais rígida do que a de um partido político. Quando a gente vê um candidato de um partido, a gente não concebe assim diretamente o tanto que foi preciso ele galgar para chegar até ser o representante de uma majoritária, por exemplo, candidato a governadora, presidente, ao senado de um partido. Então, a estrutura partidária é muito densa, muito forte, muito rígida. Por isso, também, faz com que algumas personalidades que percebem que tem popularidade suficiente e acabem saindo de um partido e formando uma legenda própria que vão receber também fundo depois, que vão receber também dinheiro público e isso lhes possibilitará efetivar uma candidatura. Um exemplo, talvez para ajudar com a pretensão de ajudar, o Partido Verde que você citou, o Partido Verde surgiu no Brasil influenciado naquela mesma onda, na mesma, digamos, vibe da criação do Partido Verde na Europa, pauta ambientalista. Mas no Brasil parece que se esvaziou esse discurso do Partido Verde foi se perdendo ao longo do tempo. Essa pauta foi assumida por outros partidos, não que não deva ser assumida a pauta ambientalista para todos os partidos, mas o Partido Verde era para ter isso como o carro-chefe, o motriz, a sua força motriz, e isso foi se perdendo e o Partido Verde virou, desculpe, para os que não concordam, meio que um partido para aqueles que estão no limbo, querem... Exvaziou, exvaziou o seu viés ideológico, mas ela perdeu a capacidade de representar o seu viés ambientalista, a defesa da natureza, a defesa do meio ambiente. Não é essa, hoje, a razão de existir de um Partido Verde como nós estamos vendo ele atuar no Brasil. Os candidatos têm outras pautas, têm outros ideais, enfim, né? Então o problema é a pauta, não é o número de partidos em si, é o problema é a representatividade das pautas. Pegando esse gancho da pauta, a representatividade e as pautas que os partidos defendem, né? Nós viemos, a gente já vem vendo isso há algum tempo, mas nessa eleição parece que ficou um pouco claro, principalmente em algumas eleições pontuais e na eleição para a presidência da República. Parece que a gente teve um pouco do esvaziamento nas eleições de candidaturas ligadas mais ao centro, tanto a centro-direita quanto a centro-esquerda, e uma polarização. Parece que o eleitorado brasileiro, ele escolheu estar ou numa extrema, na extrema-direita ou na extrema-esquerda. Por que o senhor acredita que houve essa polarização, essa ida para extremos? Pois é, também é, talvez seja polêmica a minha análise, né? Eu considero assim que houve, e isso eu acho que é elogiável, mesmo que eu não concorde, com essas ideias políticas, mas houve uma definição mais precisa da extrema-direita. O surgimento de um partido liberal mais autêntico, digamos assim, que é o Partido Novo, com uma pauta liberal. Os partidos liberais, até então existentes no Brasil, eles não se assumiam muito como liberais. Houve um partido liberal, o nome de nome, Partido Liberal, o PFL, também em determinado momento, e outros, né? Agora é um partido que se assume com uma pauta liberal. e é um partido novo, não no nome, na sigla, mas o partido do candidato que foi eleito a presidente que surgiu com uma pauta da extrema-direita, formado muito por militares, policiais. E um pouco mais conservador, um da direita liberal, outro da direita conservadora. Então, essa definição, no espectro da extrema-direita, é uma definição mais precisa. Por outro lado, eu considero, assim, que tenha sido algo que foi uma pauta da imprensa, como o professor Guilherme está falando antes, a imprensa pautando os debates. A definição da outra candidatura do segundo turno, a candidatura do PT, como da extrema-esquerda. Certamente está bem longe da extrema-esquerda, até arrisco dizer que estaria próximo ao centro, ao centro. A extrema-esquerda seria a PSTU, o centro-esquerda, o PSOL, a causa operária, talvez também mais na extrema-esquerda. Então, houve uma polarização não da extrema-direita com a extrema-esquerda, uma disputa entre a extrema-direita e o centro. Essa foi, digamos, o embate no segundo turno. Não que a extrema-esquerda não seja representativa, ela está presente, só que ela não passou para a CSTU. Me parece que a caracterização de um dos lados, a exemplo da última eleição, o Partido dos Trabalhadores, como o partido da extrema-esquerda, foi muito mais uma narrativa do partido vencedor na eleição. Caracterizar, como a gente viu em alguns pronunciamentos do então candidato, agora presidente eleito, os vermelhinhos, quando se dizia isso significa os comunistas, os socialistas, aqueles que residem no espectro esquerdo da política. Então me parece que repetir o discurso de que foi uma eleição polarizada por viés ideológico é muito mais uma narrativa deste partido que foi o vencedor na eleição. E concordo com o que o Leonardo disse, o Partido dos Trabalhadores não se situa na extrema-esquerda. Talvez algumas pautas do partido vencedor do PSL estejam à direita. No entanto, algumas pautas também são extremamente desligadas do espectro liberal. Por exemplo, a pauta religiosa, que é muito forte no partido vencedor sobretudo com o apoio dos evangélicos e a direita do ponto de vista ideológico mesmo ela não se aproxima de pautas conservadoras assim. O liberalismo ele está muito desprendido dessa pauta conservadora sobretudo o conservadorismo religioso. Então eu não penso que seja tão à direita assim também o PSL embora não tenha dúvida de que é à direita. Vocês falaram aqui da questão como as mídias principalmente as mídias mais tradicionais de certa forma acabaram pautando o debate o candidato que vai falar das suas propostas e ser interpelado no programa A, B ou C. Por outro lado nós tivemos e isso já é algo que vem acontecendo há algum tempo a cada eleição as redes sociais com uma força maior. a participação das redes sociais vem crescendo a cada eleição isso de certa forma não acaba sendo proporcionalmente ao esvaziamento dos espaços públicos por exemplo quanto mais se cresce a participação do eleitorado nas redes sociais menos as pessoas ocupam os espaços públicos na sua visão profissional? Sim, sim mas não se pode também dizer que lá não se faça política se diz são outsiders são políticos sim, mas se faz muita, muita política também nas redes sociais mas é claro que ali é uma representação da vida real ali a vida real ocorre mas ela ocorre de uma maneira performática a gente vai para ali nas redes sociais mesmo e se afirma politicamente se afirma ideologicamente se afirma como identidade e elas vêm caminhando juntos sem dúvida nenhuma o esvaziamento do espaço público efetivo a tomada das ruas efetiva a ocupação do espaço público pela população pelos movimentos sociais se dá no mesmo momento que se enchem as redes sociais sobretudo como espaço decisivo da vida política da vida pública de todos nós hoje não só formamos opinião sobre política e sobre eleição na rede social formamos opinião sobretudo na nossa vida social se aprende nas redes sociais hoje sobre educação sobre história sobre política e não só eleitoral mas política de uma forma mais ampla se aprende de tudo nas redes sociais e é claro que o domínio quem vai ter o domínio dessas redes sociais quem dominar o discurso dentro das redes sociais terá realmente o controle da vida pública de todos e muitas vezes até o discurso ideológico ele influencia a maneira como se ocupam as ruas então de certa maneira não que não haja um estímulo em determinadas pautas de se ocupar as ruas movimento LGBT ocupando as ruas com suas pautas mas muitas vezes as mulheres feminismo mas muitas vezes assim se passa aquela visão que é uma visão ideológica de que os movimentos sociais eles não podem estar nas ruas porque é baderna porque é algo desorganização e isso é difundido via as redes sociais desestimulando as pessoas ocuparem as ruas quando as pessoas vão para as ruas com um espectro ideológico mais conforme essa ideologia dominante ali e isso é naturalizado então as pessoas vão as fônias foi uma marcha ordeira pacífica então é isso esse discurso que se reproduz nas redes sociais eles também influenciam a maneira como as pessoas ocupam as ruas e isso que eu temo que daqui para frente seja dificultado as pessoas estarem presentes nas ruas se manifestando como é natural numa democracia a pessoa não precisa ter elegido um presidente as pessoas não precisam ter sido responsáveis pela eleição de um determinado presidente governador para irem para a rua se manifestar elas têm esse direito de ir para para a rua se manifestar a ideia da divergência como o perigo isso na verdade deveria ser visto no processo democrático como enriquecedor do processo democrático a divergência a discordância ela é parte do processo político e ao contrário narrado pela mídia e nos espaços das redes sociais como perigo como enfim o espaço que de um viés ideológico que é impuro que é impróprio que é ilegítimo que é de baderna de violência até esse mesmo discurso da polarização chegou em determinado momento e diz assim as eleições estão muito violentas essa polarização é evada de violência mas a gente viu que a violência praticamente foi unilateral somente houve violência de parte de um dos lados do outro lado é mais em questão do discurso em si mas não da violência da ameaça e isso foi passado para a população em geral como era a violência de parte a parte e algo como se precisasse sempre haver um grenal tem que cuidar para não falar daqui de lá mas ao mesmo tempo isso impede uma cobertura mais realística tentando ser imparcial tentando demonstrar uma certa imparcialidade excessivamente eu queria perguntar para o senhor professor Leonardo nessa questão da participação as redes sociais elas também trouxeram uma questão muito debatida nessas eleições que também já vem de algum tempo que é a questão das fake news fake news das notícias falsas isso a gente viu um amplo debate inclusive até coisas que não eram feitas antes por exemplo algumas mídias tradicionais tendo um espaço só para desmentir algumas fake news em que ponto na sua visão mentiras falsas fake news comprometem de fato a democracia no momento que de repente muitos eleitores podem se balizar na hora do voto por informações falsas acho que compromete intensamente radicalmente a democracia houve uma tentativa do judiciário nos últimos dias de campanha de tentar fazer algo a respeito mas na verdade ficou mais na ameaça até não sei se vocês lembram que se diz que isso demandaria muito tempo para investigar e que seria feito depois muito provavelmente isso não vai dar em nada mas isso é algo que compromete claramente a democracia porque as pessoas muitas delas elas tem por exemplo no aplicativo whatsapp a principal maneira de se informar e aquilo ali claro não deixa de ser um ambiente de liberdade de difusão de posicionamentos mas essa difusão de de fake news de questões assim que depõem contra a moral das outras outras pessoas aquilo ali é tomado como verdade é muito comum passar na rua lá vizinho pessoas da rua difundindo uma fake news absurda e aquilo ali é tomado como verdade e hoje nessa semana daí o candidato que ganhou as eleições continua difundindo uma das fake news uma das principais fake news do kit gay dizendo que desistiu realmente o kit gay e isso aí foi tomado como verdade por grande parcela praticamente todo o seu eleitorado e então se viu uma tentativa até da grande mídia de fazer alguns projetos projetos com prova ali para tentar verificar a credibilidade se era verdade mas isso foi feito não houve a mesma repercussão até a própria grande mídia ela já sofreu com isso e considero que talvez a tendência seja sofrer porque o que ela vendia como um dos seus principais produtos a experiência de lidar com informações a credibilidade e isso pode ficar está ficando está ficando e pode ficar cada vez mais em segundo plano e daí o que vai se fazer não que essa grande mídia ela não tivesse não fosse difusora de algumas fake news antes mas o que ela vai fazer para enfrentar produção que é eminentemente de fake news ela vai se tornar isso também ou vai terminar sendo amassada atropelada pela fake news professor Guilherme então o senhor acredita que por exemplo não dá para se demonizar as redes sociais as redes sociais também por outro lado contribuem para que de repente eleitores que não eram vistos que não participavam do debate político agora possam estar participando sem dúvida sem dúvida não se pode demonizar a rede social o espaço virtual como um problema necessariamente não, ele pode ser também uma grande possibilidade como um encetador como aquele que motiva as pessoas para ocuparem um espaço público para se manifestarem na vida política efetiva e eu gostaria de fazer só um acréscimo no que o professor Leonardo também estava respondendo há que se fazer uma distinção muito importante entre as fake news que nós tivemos aqui nessa última eleição e as fake news que balizaram a eleição sobretudo americana do Donald Trump há uns dois ou três anos desde uns dois ou três anos para cá porque ele também continuou trabalhando com essas fake news e a saída dos britânicos da União Europeia em ambos os casos também essas campanhas foram balizadas em uso manipulado de notícias digamos assim determinadas agências sobretudo em redes sociais tomavam as notícias que já existiam e as manipulavam ou seja usavam em seu favor transformavam aquela narrativa em seu favor ou contra o adversário no entanto aqui no caso brasileiro e o uso foi determinantemente em redes sociais sobretudo pelo WhatsApp não houve só a manipulação de notícia falsa ou seja não é fake news houve uma fabricação de irregularidades as notícias foram deliberadamente fabricadas com a intenção de enganar elas são enganosas na sua essência elas foram produzidas para convencer eleitores ou desconvencer eleitores digamos assim de que eles deviam crer ou descrever em determinados princípios com manipulação de fotos exatamente manipulação deliberada de fotos com a intenção deliberada de transformar manipular transformar a opinião pública ou comandar o discurso sobre determinados candidatos em eleições então notícia falsa sempre houve na eleição quando o professor Leonardo falou da eleição do Jânio se fala muito em alguns livros de história mesmo se tem acesso de que cabos eleitorais pessoas ligadas ao governo iam nos bares da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo fofocar como se dizia distribuir distribuir comentários e comentários falsos a respeito de coisas que talvez viessem a acontecer só que a rede social era o bar era o boteco era a rua era a barbearia era enfim a sala de espera não tinha proporção não tinha a proporção dificuldade de se amplificar agora não ela é muito imediata e se deliberadamente tem o financiamento de um empresarial tem o comando e um comando pensado de distribuição dessas notícias forjadas digamos assim isso alcança uma escala industrial e o alcance é devastador não só para a eleição como um processo democrático como um todo mas fake news ocorreram de todos os lados vocês concordam com isso nesse período eleitoral houve fake news de todos os lados de todos os lados em todos os lugares em todas as instâncias no entanto o uso indiscriminado e intencional de forjar e manipular a cabeça do eleitor houve muito mais e as denúncias da Folha de São Paulo demonstram como que isso foi feito foi feito por um grupo de empresários empresários que colocaram dinheiro portanto financiamento empresarial de campanha de fabricar notícias para convencer eleitores do outro lado agora claro a guerra foi muito grande de lado a lado mas o professor Leonardo eu concordo com ele houve muito mais de um lado só da campanha de um lado houve a intencionalidade de forjar notícia com a intenção de convencer e a distribuição em grupos de whatsapp feita por robôs robôs programados por computador em sites fora do Brasil apontados e denunciados pela Folha são de domínio público hoje se sabe que foi de um lado só da campanha que é do candidato que acabou tendo êxito na eleição isso foi o carro-chefe da campanha foi o carro-chefe o principal investimento principalmente no crescimento que esse candidato teve no final do primeiro turno teve um bombardeamento de redes sociais e as pessoas eram convidadas por robôs para aderir a grupos para se informar a partir dali então eu diria que foi sem dúvida muito mais de um lado muito mais pensado de um lado financiado mesmo de um lado apenas e a resposta da justiça quando começou a haver ela demora então isso aí até o estrago ser feito foi muito grande professor Leonardo pegando seguindo nessa questão a minha pergunta agora é mais ou menos fazendo uma relação entre as redes sociais e o horário eleitoral tendo a TV como o principal veículo de popularização de massificação da informação o candidato eleito presidente da república ele no primeiro turno teve se não me engano apenas oito segundos no programa eleitoral e no final do primeiro turno é o vereador é o presidente mais votado no primeiro turno e passa para o segundo turno com se não me engano 46 milhões de votos algo nesse percentual outros candidatos por exemplo como o candidato segundo colocado no pleito também se utilizou tinha mais tempo de TV mas também se utilizou muito das redes sociais eu queria perguntar para o senhor o seguinte nós chegamos num momento que o programa eleitoral na TV como tradicionalmente sempre teve tanta força em eleições passadas está se esvaziando e as campanhas vão cada vez mais com mais força migrar para uma campanha nas redes sociais parece ser uma tendência isso eu concordo parece ser uma tendência porque não foi significativo não foi decisivo melhor dizendo nas eleições então se a gente remontar desde a época do Getúlio Vargas quando ele criou a voz do Brasil a hora do Brasil a voz do Brasil lá no final da década de 30 passagem da década de 30 para a década de 40 o objetivo era levar informações aos vários cantos do Brasil usando o principal meio de comunicação na época uma grande novidade uma potência se tornando uma potência o rádio também com objetivos subliminares de manipulação a manipulação da opinião pública depois disso a TV década de 60 década de 70 se popularizando durante a ditadura no governo Gays houve uma preocupação com uma derrota não havia eleições para presidente mas havia eleições para a Câmara e para o Senado uma derrota da situação da Arena na década de 70 que suscitou uma intervenção da maneira como era feita a campanha política na televisão os responsáveis pela ditadura atribuíram a derrota a maior dinamicidade maiores atrativos da campanha do MDB que era o partido oficial de oposição e a partir dali foi em 74 se não me engano foi em 74 o MDB elege vários deputados senadores e daí eles regulamentaram que só poderia ser dito um número a pessoa não poderia falar nada dos candidatos poderia ter uma música de fundo e os dizeres ali para tentar que os recursos audiovisuais interferissem menos na campanha logicamente para garantir a vitória da Arena então se viu aquilo como decisivo e sabidamente nas eleições do Collor contra Lula primeiras eleições democráticas pós-ditadura a campanha política no horário eleitoral ela foi decisiva foi importante não sei se precisava dizer decisiva com trocas de acusações e até fake news forjadas na época né e via a propaganda eleitoral na televisão e nessas eleições certamente a propaganda eleitoral na televisão não foi não foi decisiva não sei se é uma tendência que seja esvaziada que se termine a propaganda mas concordo com o professor Guilherme as próprias entrevistas nas grandes redes de televisão elas assumiram praticamente esse papel daí pautado pelos jornalistas então muitos candidatos iam lá e eram impedidos de falar o que tinham ido para falar o que queriam propor eram pautados pela grande mídia então aqui e aquilo ali houve uma distribuição pelo menos daqueles candidatos que estavam na frente das pesquisas candidatos dos maiores partidos de tempo mais ou menos proporcional só que daí com as pautas da grande imprensa talvez o horário eleitoral seja repensado daqui para frente e ele era uma das principais razões de coligações os partidos se coligavam o pessoal o tempo de TV era uma das principais moedas que balizava as decisões por coligações vários partidos eram mantidos talvez só por isso prova de que você já disse também duas vezes a respeito de como o Supremo Tribunal Eleitoral ele demorou para se manifestar da mesma forma ele está vendo ele está vindo agora com uma determinação que vai modificar a forma de como se coligam na majoritária e nas proporcionais mais na linha de baixo mas muito depois ou seja quando o horário eleitoral já nem mais protagonista é prova de que a legislação eleitoral ela corre muito atrás da realidade eleitoral que é muito mais rápida muito mais dinâmica e responde a velocidade das redes sociais professores nós estamos chegando ao final do nosso programa mas eu queria ainda fazer duas perguntas para ambos vou fazer duas perguntas em uma aí eu queria primeiramente o professor Guilherme respondesse e depois o professor Leonardo durante esse período eleitoral nós tivemos algumas tentativas de colocar em xeque o STF e a justiça em geral eu queria perguntar na visão de você vocês acham que realmente as instituições brasileiras estão sólidas estão consolidadas essa é a primeira pergunta e a segunda é o seguinte vocês como professores professores universitários universitários e como educadores como vocês veem o futuro da democracia brasileira e o papel da educação para o aperfeiçoamento dessa democracia professor Guilherme bom você deixou as perguntas mais difíceis no final em primeiro lugar isso né em segundo lugar que a primeira pergunta ela tem que ser dividida em duas necessariamente em primeiro lugar é se dizer que as instituições do Brasil não estão sólidas não estão sólidas elas estão em xeque elas estão em xeque em xeque por esse processo como a gente está vendo processos que correm na justiça apressadamente para uns e demoradamente para outros nós temos uma eleição que está sob a égide de um impeachment que é um impeachment muito mal resolvido porque não se tem a certeza de que ele embora tenha ocorrido dentro das regras as regras foram inventadas momentaneamente para que ele fosse efetivado então eu sou dos que defendem que de fato estão sob a égide de um golpe mediático parlamentar eleitoral e político digamos assim e judicial também e portanto essa eleição ocorre no vácuo desse golpe político portanto ela perde daí já legitimidade essa eleição também ocorre diante de profundas denúncias de financiamento irregular de campanha de boca de urna feita através de redes sociais portanto isso tira também a legitimidade do processo eleitoral e as instituições não se pronunciam e nada fazem frente a isso portanto as instituições estão em xeque elas estão sendo testadas e não dão uma resposta à altura a segunda parte da pergunta é que os discursos de deslegitimação do supremo da eleição da urna eletrônica ocorreu por um candidato especificamente e essa esse discurso esse discurso constante reincidente de falsear o processo faz parte da montagem de um quadro de outsider ou seja eu sou de fora eu não pertenço a isso eu sou diferente de tudo isso eu não confio em nada disso tudo isso está forjado então dizer isso não significa que pensa-se isso dizer isso significa parte de um discurso para manter a aparência de eu sou de fora eu não estou dentro disso eu não faço parte dessa corja de impuros de gente que está tendente ao erro então me parece que as instituições sim estão em xeque mas o discurso que duvida delas sobretudo pelos candidatos que vencem é um discurso que faz parte de uma montagem de um quadro que quer colocá-los como os de fora da política e a segunda pergunta eu vou tentar não estender muito mas dizer que o papel da educação de professores da rede básica de ensino da rede de universidades nós somos partes protagonistas nesse processo não existe educação sem posicionamento político não existe professor neutro não existe professor imparcial se o professor ele omite é porque alguma coisa ele está querendo esconder o professor primeiro anuncia a lente pela qual ele enxerga o mundo a partir disso é permitido a ele fazer afirmações e apreciações sobre esse mundo isso faz parte da honestidade acadêmica e da docência dos meus alunos os meus colegas os meus pares eles devem saber o que eu penso a respeito do mundo da política das coisas da vida social isso me permite depois mesmo militar não militar no sentido político partidário mas militar no sentido político amplo do termo defender condutas que eu julgo que sejam necessárias para a vida social e para a vida civil eu posso me posicionar politicamente uma escola sem partido ela pode ser válida mas desde que ela não seja uma escola sem política uma escola sem política é uma escola vazia de significado e de sentido um professor deve se afirmar ele deve lutar por direitos que ele ache fundamental e defendê-los isso politicamente frente aos alunos isso faz parte da honestidade do professor então o papel da educação sobretudo da educação escolarizada e universitária é fundamental no resgate de uma democracia que realmente faça efeito e a diferença na vida de todos professor Leonardo as instituições brasileiras estão consolidadas e qual projeção o senhor faz para a democracia brasileira a partir desse novo período com a eleição do novo congresso novo presidente novos governadores e assim por diante as instituições elas estão fragilizadas como a gente comentou anteriormente estão bastante fragilizadas e há várias críticas que podem ser feitas eu concordo com o professor Guilherme a crítica ao judiciário não no sentido de eliminar o judiciário eliminar o Supremo Tribunal Federal eles devem ter e podem ter um papel fundamental principalmente daqui para adiante mas a atuação é bastante questionável a condenação em segunda instância valeu para um determinado candidato mas não valeram para vários outros que se candidataram e é inconstitucional e é inconstitucional e isso até ficou os ministros do Supremo meio constrangidos no julgamento ali e claramente ali foi foi algo que fazia parte do grande acordo com o Supremo com o judiciário com tudo como diria o Romero Juca em uma das suas falas que foi captada por áudio então bastante fragilizada e questionável a atuação do judiciário pouca celeridade para coibir as fake news pouca celeridade para coibir a violência na campanha então eu considero que deva ser bastante aperfeiçoada a atuação do judiciário essa semana mesmo agora cogitando-se o ministro o ministro Moro que atua foi protagonista nas eleições impedir um candidato de se candidatar um postulante a candidatura se candidatar e é anunciado como ministro agora da justiça e parece que vai aceitar é algo que qualquer outra nação seria um escândalo talvez como não é a maior parte das outras nações e aqui foi determinante parte envolvida determinante no rumo que o processo eleitoral tomou faz parte do processo e tudo mais e só o fato de ser cogitado e estar dando declarações de que possa aceitar já é escandaloso ele nota diz que vai digamos assim avaliar vai fazer uma reflexão sobre o convite uma reflexão isso e daí pior ainda se aceitar só que eu considero que esse mesmo judiciário especialmente o Supremo ele pode ser fundamental eu gostaria até de abordar isso que o professor Guilherme falou a respeito da educação esse ataque ao trabalho dos professores a culpabilização dos professores pelas mazelas do Brasil os professores tem o seu trabalho sucateado os salários diminutos ataques aos seus direitos trabalhistas também como os outros trabalhadores do Brasil e tem a sua liberdade de expressão ameaçada e a liberdade de expressão dos professores é alicerçada na sua formação eles não estão lá para fazer proselitismo político para o partido X, Y, Z para fazer campanha mas eles têm uma criticidade a formação universitária ela é repleta dessa criticidade as pessoas não que aprendam lá mas elas intensificam nos bancos universitários a sua capacidade de análise crítica e os professores sem capacidade de análise crítica eles não são professores vão ser meros reprodutores de pensamento de doutrinas etc e isso está sendo intensamente ameaçado foi ameaçado já em declarações durante a campanha nessa semana vem sendo intensamente ameaçada uma deputada por Santa Catarina que é professora também estimulando as pessoas a gravarem as aulas para denunciarem os professores o que é inconstitucional que é inconstitucional e ela mesmo foi denunciada agora porque dava aulas com camiseta do seu candidato professor eu vou me dizer que o seu resumo nós estamos com o nosso tempo estourado eu considero então nesse sentido que o judiciário seja fundamental nesse momento então para coibir essas práticas porque isso é seu papel uma possível manutenção e fortalecimento da democracia no seu entender passa por uma reposição e fortalecimento do judiciário o judiciário tem que retomar o seu papel democrático considero que seja fundamental tá certo queria agradecer muito professor Leonardo professor Guilherme por terem aceitado o nosso convite e terem vindo até aqui no estúdio da TV Câmara debater algo que é tão caro e tão importante para a sociedade brasileira que é a democracia mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês obrigado chegamos ao final desse Câmara debate especial que debateu com os professores Guilherme Rove cientista político e professor da Unipamp e com o professor Leonardo Ren que é historiador e professor da Universidade Franciscana a democracia e o futuro da democracia brasileira uma democracia tão jovem muito obrigado pela sua atenção também gostaria de agradecer todo o trabalho colaborativo da TV Câmara de Santa Maria e até o próximo Câmara Debate Câmara Debate Câmara